Estamos iniciando a oração das 18 horas. Vamos orar e agradecer ao Senhor por mais um dia de vida. Graças e Pais, boa noite a todos. 18 horas. Este é o momento de nos conectarmos ao centro da vontade de Deus para recarregarmos as nossas baterias espirituais no início desta noite. Depois de um dia exaustivo, um dia de grandes lutas, batalhas, adversidades, busca de emprego, tratamento de doenças crônicas, ações trabalhistas, disputas em locais de trabalho, ameaças de demissão, coações, problemas no relacionamento familiar, divórcio, traição, adultério, uso de drogas, orgias, descobertas de coisas erradas no que eu anteriormente disse, mas sabendo que Deus não deixa passar nada abatido. São situações que nos balançam, fazem-nos tremecer, pernas bambear, mas sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Você pode se sentir acoado, coagido, menosprezado, abatido, num campo de batalha sendo bombardeado, sem direito a externar a bandeira da paz. O seu barco balança em fortes ondas em colisão e você apenas quer demonstrar aquilo que está dentro do seu coração, mas não consegue porque as circunstâncias não são favoráveis. Hoje, 30 de julho, sexta-feira, o projeto A Marca da Promessa traz para a leitura e meditação o livro de Marcos capítulo 4, versículos 35 a 39. E a palavra diz naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estavam. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importas que morramos. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e se fez-se completa bonança. No fim de um primeiro período na Galiléia, o ministério de Jesus enfrentava uma crise. Expulso de uma cidade, mal compreendido pela própria família e ameaçado pelas autoridades. Ele muda de estratégia. Primeiro, deixa a sinagoga e vai para o ar livre. Agora, com as palavras, passemos para a outra margem. Jesus embarca em uma segunda fase. Com várias viagens missionárias nos lados judeu e gentil do lago da Galiléia. Ir para a outra margem tem implicações missiológicas. É ir em busca do outro, que é diferente. O desafio é respeitar, estudar e entender outros costumes, outras línguas e outras religiões. É atravessar barreiras culturais, sociais e étnicas na missão universal. Talvez o medo dos discípulos também fosse passar para a outra margem. Para você que está chegando agora, se inscreva em nosso canal no YouTube. Aos demais irmãos e irmãs, sejam bem-vindos. Curtam, dê um like, comentem, compartilhem. É importante para a obra de Deus. Siga-nos nas nossas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr, WhatsApp, Telegram. Deus tem um grande chamado para a sua vida. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, Jesus acalma a tempestade. Antes de deleitarmos no devocional desta noite, iniciamos com a leitura do versículo em referência. Compreendemos o sentido do texto na missão teológica. A missão de Jesus na terra. E agora eu trago uma mensagem de fé para a sua vida. Os discípulos passavam por uma grande tempestade. E Jesus dormia tranquilamente a bordo. Mesmo consciente de que Jesus estava com eles, os discípulos entraram em desespero. Acordaram o mestre com cobranças e questionamentos. Jesus ouviu as reclamações, levantou-se e acalmou o mar. Logo depois, Jesus perguntou aos discípulos, Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, Que é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha, existem problemas que parecem difíceis de ser superados. Deus, temos a sensação de estarmos vulneráveis, Como num barco em plena tempestade. Deus sabe das nossas dificuldades e está conosco. Mas, é necessário que tenhamos fé. Se somos fiéis à palavra de Deus, Podemos ainda assim, passar por dificuldades. Por isso, devemos voltar os nossos olhos para o que cremos, Não para o que tira a nossa fé. Jesus acalma a tempestade, mas quer que confiemos nele. A cada tempestade que passamos, É uma oportunidade de confiarmos ainda mais em Jesus. Ele não nos abandonará e nem nos fará mal. Por isso, creia que a tempestade vai passar E que Jesus está contigo em todos os momentos. Olha, meu irmão, minha irmã. Jesus acalma a tempestade, creia nisso. Mas quer que a enfrentamos Para que seu nome seja glorificado através da nossa fé. Jesus está no barco e tudo vai dar certo. Creia nisso e tome posse. Amém? E agora, eu trago três pontos importantes para a sua vida. Jesus acalma a tempestade na sua vida. Sim, creia nisso. Primeiro, por maior que a tempestade, o amedronte. Confie em Jesus e no seu poder. Se ele está contigo, tudo será superado. Segundo, quanto mais lemos a palavra de Deus, Mais confiamos em Jesus. Fortaleça a sua fé. Leia a Bíblia. Terceiro e último, Deus não te abandonou. Jesus é o nosso canal direto com o Pai. Ore, abra o seu coração e fale com Deus sobre as suas dificuldades. Ele quer te ajudar a partir de agora, neste exato momento, neste instante. Amém? Agora, chegamos ao momento mais importante. O momento de nos conectarmos com Deus através da oração. Feche os olhos. Curve a sua cabeça e repete comigo a oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus Cristo. Sei que estás comigo, Pai. Quero confiar mais em Ti. Sei que as tempestades virão, mas sei que pode acalmar qualquer tempestade. Acalma o nosso coração, meu Pai. Nos conceda a sabedoria. Tem sido os dias difíceis, Jesus. Mas não nos deixe desistir, por favor. Pedimos isso, Pai. Não desista também de nós. Nos perdoe enquanto fraquejamos. Eu creio no Seu poder, no Seu agir sobrenatural. Diante de Ti, oramos, glorificamos, porque Tu estás no barco, meu Pai. Toda a honra e toda a glória ao Seu nome seja dada. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, não existe. Compartilhe. Deus está interessado na sua dor. Seja luz para aqueles que se encontram na escuridão. Um ótimo início de noite e que Deus nos abençoe. Amém.